Minha infamia cresce! Pega nada mas uma pedra! Nokia Felhart, você vai marchar. Favorito do rei de luta! Não desculpe! O que está em frente? Crack and Coals! Crack and Coals! O inimigo poderia marchar em qualquer lugar! Pega o rei de luta! Pega o rei de luta! Pega o rei de luta! Primeiramente a gente vai vindo para cá. A gente repõe no caminho. Vou pegar outro tesouro ali. Level 5 aqui. Aqui level 3. Reposição para a arca negra com certeza. Ganho de experiência para as novas unidades. Ganho de experiência por turno para a unidade também interessante. Liberar a guarda negra de Nagarondi. Abitação do Pavor. Os gélidos foram descobertos na selva da Lustgal e obrigados a servir aos Druk. É, rapaz, esse cara é nervoso, mano. Moscou é Vlau. Está servindo Druk. Pode melhorar essa guarnição aqui. Subatum vai pro level 3. Melhor esse daqui. Nessa província aqui vai fazer alguma coisa. Muralha. Que pode ser que as Amazonas venham aí. Continuamos incomodando elas. Ou não. Estamos entre eles agora. O Corsário. Dreadlord. Estou esperando o comandante. Beleza. Vamos passar o turno aí. Tem atrição normalmente aqui porque é Pântano. Ou Passagem de Montanha. Ou Corrupção Skaven. Mas Corrupção Skaven acho que não dá atenção. Corrupção Vampírica. Que tem aqui também. Ali acho que é porque é Pântano. Porque tu tem pouca massa magra. Se tu aumentar a massa magra vai aumentar o teu gás calórico. Só tu pegar e malhar. Chegar um ponto que nem vai precisar fazer dieta. Só comer proteína suficiente. Puta aí. Fudeu. Fudeu. Convenhamos que fazer exercício é chato pra caralho. Eu faço um bike aqui em casa só mano. Faço um... 30 minutos de bike todo dia. Pra não ficar sedentário. Usar abdominal. Usar aeróbico da vida aqui. Que eu fazia quando treinar o Karate. Mas é só mano. Eu não tenho saco pra ficar 2 horas fazendo as baradas. Só aceito mano. Vai assim mesmo. Não morre até agora eu não vou morrer né. Cartucho de setas. Você vai gastar porque a recarga é rápida. Dá pra passar o dia matando a Azur sem parar por mais de 1 segundo. Munição é mais 25% para a unidade de lança seta, ceifador e carruagem de flagelo. E redução do tempo de recarga mais 10% para as mesmas unidades. Vamos lançar aqui agora. Esse aqui vai aumentar a renda gerada por ouro. Já que a gente tem ouro pra caramba. Atenção que está me comendo horrores. Se eu ir emboscando... Eu não tomo né. Perfeito. Eu posso vir aqui de novo e incomodar eles rapidamente. Agora eu vou devastar. Só pra acampalhar a vida deles. Que ele está recrutando aqui cheio de marra. E eu não quero deixar. Vamos colocar aqui agora. Pra bufar. Não pode esquecer de acender a fúria. A carne dos rios é o catalisador ideal para transformar uma centelha de violência em uma chama ardente e inesgotável. Agora dá dano da arma e ataque corpo a corpo quando a gente estiver perto aí. Seifeiro de Slanesh. Bruxa os churros do fogo da perdição. Slanesh tem um apetite insaciável por almas élficas. E os seifeiros adoram tentar saciá-lo. Justo. A bandeira da fúria. A bandeira da fúria bate e estala contra o vento. A sombra dessa bandeira inspira uma ira. Tal que só pode ser saciada com o sangue do inimigo. Ok. Esse aqui eu já li. Minha maga. Coloca aqui. Tem que dar igual um cavalo e chegar em casa e comer igual um boi. Quando inventarem um jeito de eu poder ficar jogando Warhammer malhando aí. A gente conversa. Fora isso não tem interesse não. Obrigado. Se você jogar aqui uma hora de campanha você vai queimar sei lá quantas calorias. Pô. Vou deixar. Amanhã eu tô tanquinho. Six pack. Coloca aqui. Tá. Vamos subindo ali ainda e colocar o level 5 da construção para liberar os terríveis cavaleiros jélidos. Que é a melhor cavalaria dos Druk aí né. Praticamente. Porque os bichos é sinistro. Ainda mais com dano mágico né. постados que se lhe jogarem aqui. Ainda mais gedouca. Calle. Olha. assim, pra que você quer mudar, velho? Tá bom o corpo, tá bom, eu aceito, tá bom, tá bom. Nós vamos discutir aqui, você não me mata e eu não tento te destruir, beleza? Beleza. Então tá tudo certo, a gente tem um pacto aqui, velho. Quer dizer, ele tenta se destruir sozinho, né, mas a gente tenta ter um pacto de não agressão aqui entre eu e o corpo. Eu falei pra vocês já que minhas plaquetas é uma guerra civil, né? Nesse tempo de pandemia eu nem fui checar como é que elas estão, velho. Mas se eu não morrer ainda, eu tô bem. É, mano, um VR de Warhammer, velho. Eu apoio o VR de Warhammer. Um VR de Warhammer é você lá lutar contra hordas infinitas de escape, velho. Pô, uma luta contra um 10 mil escape, você perdeu 30kg, velho. Então, mano, se tem saúde pra jogar Warhammer, eu tô feliz, velho. Tá tudo certo. Ah, espada de Kane tá com os Skavens de novo, hein, gente. Espada de Kane voltou pros Skavens. Atualização diária aí da espada de Kane. Sucesso. Sucesso é capaz de nos Sacrificações para o Mathlaan. Sacrificações para o Mathlaan. Mano, eu acho que eu vou vir por aqui mesmo atacar os Skavens. Nossa, mas vai demorar uma vida pra chegar ali. Mas demora uma vida pra ter a cabeça por ali também, velho. Tudo demora uma vida. Profundo, hein. Tudo demora uma vida. Zang 2020. Um. Speak! Vamos ver aqui a carcaça, né. Plow. Essa aqui é a carcaça. Easy. Mais 8 mil aí da Fera das Profundezas. Defensor confiante. Quero baluart isso aqui e ali. Começa a cavar. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas. Liderança mais 2 ao defender. Diversão da hora de liderança mais 10% ao defender. Caçador de piratas. Haverá Ordem até mesmo nesse inferno de tropical. Conquistou vitórias sobre a costa dos vampiros várias vezes. Liderança mais 5 a lutar contra a costa dos vampiros. E atacar corpo a corpo mais 5 a lutar no mar. Perfeito. Vamos atacar esse brejo doente aqui agora que ele tá dando 6 mil de pilhagem. E eu só vou aqui trocar as unidades antes de a gente ir lá. Põe aqui a vontade. Autorizar os disparos à vontade sem qualquer respeito a regras provoca salva de flechas imprevisíveis e portanto ainda mais letais. É o que a gente vai trocar aqui. A gente tem bastante corsário, né? Pode tirar 2 aqui. Pode tirar espada soturna. Pode tirar 2 desse. A guarda negra de Nagarod está no precinho, né? Baratinha. A gente coloca 4 delas sinistramente, sinistra. 3 terremios cavadores géridos. Muito bem que antes de pegar os 3 cavadores géridos vamos pegar a Hidra. Já tem o exército um caradibis, né? Então esse aqui vai ter Hidra. guarda em pública. É, deram um upgrade, mano. Putz, você está recrutando pitchfighter? Pitchfighter nem é forte. É que você está recrutando pelo barco, né? Você não está recrutando pela cidade. Oh, vassalo burro. Dread Commander. Dread Commander. ver o que eu perdi aqui. VR de Warhammer. Tu morre, volta e fica matando os bichos aos montes. Faz igual que ele foi no jogador número 1. É, só você fazer o Vermintide Warhammer, velho. VR, pronto. Com o Vermintide VR, você malha pra caralho, velho. Você vai sair Bodybuilder, velho. Como não? Meu nome é Medusa pra Gritador Islanesh. Ok. Ai, ai, amanhã é sexta. Nem acredito. Sexta chegou, finalmente. Eu vou poder fazer live madrugada adentro. Feliz, leve e solto. Sem me preocupar com eu ter que acordar cedo nessa porra. É, velho. Infelizmente, a gente não pode só jogar Warhammer na vida, né, velho. A vida não deixa a gente fazer o que a gente quer. Triste. Eu nem ia ficar triste se a Gritador ia sempre mandar seu e-mail pra mim e falar assim, ô, você tá afim de testar o Warhammer 3 pra gente insensantemente e receber por isso? Falei, meu amigo, até se eu não recebesse. Dá uma comida que tá bom, velho. dá um alimento aí pagando a refeição já tô dentro, já. Sucesso, o exército dela já tá tudo fudido, já. Lokir... É, então, eu falei me dá uma comida e eu vi que pegou mal aí eu reformulei minha frase. Realmente foi uma merda. Me dá uma comida. Mas é o Warhammer, né? Então vale, velho. Vale, vale. Vale a comida, sim. Pro Warhammer vale a comida. 19 aqui, né? Análises. Bom, construiu esse aqui pra reduzir a manutenção das sombras. Inclusive, eu tenho que pegar mais duas sombras aqui. Tem que trocar esse cara pro guarda dele de Nagaronde. Eu até tenho o crescimento já, só preciso do dinheiro, que é 3 mil. e aí a gente fica suave. Não vejo a hora de pegar essa lustra inteira e poder ficar só com o Luke no mar, porque é horrível andar na lustra. Ah, não. Eu vou encontrar mais tokens, né? Depois que a gente ficar full no mar, ele vai brilhar, velho. Por enquanto, a gente tá preso. Eu posso usar outra Arca Negra já? Como não, velho? Após ocupar um grande povoado portuário adicional, uma nova Arca Negra está disponibilizada. Como assim, velho? Eu já ocupei vários povoados. Tem que pegar mais um, então desse aqui, por exemplo. Compreensível e tenha bom dia. Ah, eu esqueci de colocar o nome que vocês pediram, velho. Eu sempre esqueço. Pois é, velho. Melhor coisa é receber pra jogar um jogo que você gosta. Nossa! Olha aí, que maldito. Eu tenho guarnição ali, mas... e tem muralha também. Eu acho. 3 de guarnição, agora eu tô na dúvida se eu tenho muralha. Eu ia te atacar primeiro, noctilus, mas você foi mais rápido que eu. Falta! Falta rapidamente! De novo a voz do Locker do nada vira um elfo nobre. Cara, uma vez eu quase recebi uma vaga de tester de jogo. Obviamente não era jogo triple A, né? Pô, é legal mesmo assim. Eu não fiz o Jack Sparrow porque eu não tenho outra arca negra ainda, Felipe. Admiral da Fleta do Car's. Então não dá pra fazer. Dreadlord! Eu vou destruir! Espero alcançar o próximo turno da cidade, porque eu não aguento mais sofrendo pra chegar ali. Nunca foi tão difícil. Eu acho que não. E o que eu acho? É hora! Quando eu for recrutar o próximo ninja da arca negra eu vou olhar o nome que vocês mandaram. Agora não posso recrutar nenhum. Eu não posso recrutar nenhum. Fiquei meu maldito. Pô, eu tenho muralha, mas a guarnição é uma bosta, hein? Eu vou perder bonito pra essa exército dele O dano de projeto de vocês é igual, né? Só que essas duas armas tem anti-infantaria 1.50, tá, dá pra pegar 3 Já que eu vou ficar mais um turno parado aqui Beto Carreira, está na hora de você ir lá fazer o TUM, TUTATATUM na cara do Noctilus Caraca, confusão vampírica está muito alta, mas socorro, deuses! Renomear a Medusa, o que pediram? Como é que era renomear a Medusa? O que tinham pedido o nome da Medusa? Gritadora de Slanesh Está renomeada Bufar os Caradibis e os Corsários? Talvez ajudaria pra brigar com Noctilus Agora só tem Corsários, não tem? 3 Corsários Manda bala, né? Também vai ter o negócio de Kane aí, então já ajuda pra caramba Dreador de Nagoro Dreador de Nagoro Por que não está deixando recrutar as unidades? Não estou entendendo, velho Tem exército que não está deixando recrutar? Ferocious Esse aqui parece normal, nos outros lados não Aqueles tem barco e está bugando a parada Doideira Aqui pode melhorar esse aqui que reduzir a manutenção dos monstros vai ser mais útil no final E... ok A espada está indo e voltando, velho, está uma loucura Ora, ora, ele ainda trouxe um segundo stack Porque esse tem necrofax, hein? Esse segundo stack tem necrofax Ou seja, a situação do Cemitério de Galeões ali está tensa e dramática Existem também, existem pessoas que recebem pra viajar pelo mundo e outros pra dormir em hotéis com estrelas São empregos mesmo que você pode se candidatar até se for qualificado Rapaz, tem um emprego que é provador de sorvetes, velho Tem um cara que ele prova sorvetes aqui e o cara ganha milhares de dólares, velho O cara só tem que ir pelo mundo provando sorvete, velho Ele tem até uma colher de ouro pra provar sorvete Que é pra não ficar com gosto de outra coisa Cara, esse seria o emprego que eu morreria pra ter, velho Seja o pacto que tiver que assinar e eu assino, não tem problema nenhum, velho Leva a alma, leva o que quiser, mano, eu não ligo Só me mostra onde eu assino, velho E aí as amazonas Chegou a hora de vocês também Você vai ganhar um nome reverenciado do poder. Quais os títulos? Marta Destrutiva. A noite da morte paira sobre os Druk. Com o passar das horas você recebe uma visão de Kaine. Ele exige um grande sacrifício em torno de sua graciação. São os melhores sacrifícios aqueles que você mais valoriza. A sua irmã ou seu guarda mais confiável? Escolha. Quem morrerá nessa noite fatídica? Provavelmente o guarda é mais valioso. Olhar Sinistro. Armador mais 10 para a guarda negra de Nagaronde. Causa medo para a unidade de guarda negra de Nagaronde. Essência global para a unidade de elfas, bruxas e irmãs de aniquilação. Eita! Manutenção reduzida para as irmãs e bruxas. Nossa, essa aqui é muito boa também, velho. Os dois são maravilhosos, gente. E aí? Os dois são maravilhosos. Eu acho que como a exército dela está mais focada nas bruxas, né? Acho que é a primeira. Tem emprego que você recebe para assistir TV o dia todo. Ele está lá de boa. E não só os programas chatos de TV comum, mas também os da TV a cabo. É então, mano. Afoga vidas. Beleza. Eu vou ter que trocar aqui então, né? A destrutiva vai ser... Afoga vidas. Mano, não consigo alcançar nunca para atacar a cidade, velho. Consegui. Tanto perforante, coloca aqui. Vamos lá que a gente vai ter que lutar contra elas, né? Caralho, velho. Um lugarzinho difícil de chegar, mano. A lança certa fica aqui. Padrão. Fala se esse gélido de armadura não é estiloso. Combina muito com os elfos negros, né? Toma-me-li. Toma-me-li. Deixa o momento que vocês pensarem que deveria estar usando uma armadura, não é mesmo? Vamos lá só olhar o alcance. Eles são sinistres de um corpo a corpo. Vamos ver se a gente consegue. Eu confio Qualquer aquele que for pego aí já ajuda a gente Ó, aqui juntou já três grupos, né? Dá a Deus seus três grupos Que bagulho de quem é esse sinistro, parçaí? Corsair Handbos Muita-lhes! Advança, Drukhay! Vá para eles, sem dúvidas Aqueles gatos selvagens da Lustre, né? Corsair Darksharks! Ataca! A batalha já pronta! Vá para eles! 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 Venha queem! Pedra! Apalahem! Ab McMurri! Curte! Muita-lhes! Marco de proceed! Destrução! Aguinho! Que bosta essa magia desse ouro de dragão aqui. Por que eles são os cabelos? Vem! Para a destruição! Especimentos! Brasileiros de Cain! Por Cain! Perce! Não perdoe! Destrua! Nós não vamos cancelar no twitter não as amazonas. Porque eu nem tenho twitter. Nunca vou ter. Na rede social não faz sentido desistir. Mas é bom enquanto tem em twitter porque pelo menos as pessoas ficam lá reclamando da vida. De coisas inúteis. Dreadspears! Corsair handbows! Dreadspears! Especimentos! Pelo menos de um papo! A conduite vai acabar o cooldown agora. Tome a conduite! Eu estarei! Cain! Cia! Cia! Vamos! Nós vamos ter vencedores! Nós vamos deixar o que você perde! Nagaroth! Dreadspears! Hordiga o ovo! Ah, menos o general delas que é inabalável, aparentemente. Venha, Mei-Lin, para as botas! Agora, matem! Não, não! Minha! 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 Minha, ok. Minha! Nossa, agora que eu vi que o Gelido tem a garrinha do Velociraptor, não tinha prestado atenção nisso antes Beleza Ruine tudo, pegue tudo Hum, esse é aquele momento que eu penso, será? Será que eu deveria? Será que eu deveria? E ai gente, não deveria? Será? Hum É que é até bom eu ter um vassal na lustra, pense para o lado positivo gente Se eu tiver um vassal na lustra, eu posso ficar focado no mar Com o Loker, não preciso ficar aqui batendo em todo mundo Eu tenho dois não e dois vassal, alguém desempata Vassal no vassala Eu tenho dois não e dois sim Alguém desempate É, o Golden Magus está na lustra, mas ele está lá embaixo né Ter dois é melhor ainda Ainda mais as Amazonas Alguém do chat, por favor, sim ou não? Escreva no chat, não precisa nem saber o que é Escreva no chat, sim ou não? Sim, ok, o Victor desempatou Espada do signo dourado Espada do signo dourado Espada do signo dourado, se espada dourado consiga o usuário O presentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter Ok A gente vai dar esse exe dessa província para ela depois Dreadlord cruel! Dreadlord cruel! Dreadlord cruel! Vamos agora! Aqui eu já alcanço... Não, só no próximo turno não. Feared warrior! Hi Beastmaster! É só o Nakai que morre, o Marcos fica vivo mesmo. Então como é que tá aqui o exército do Noctilus? Só pra eu ver. Guardas profundezas... Tá, nenhum necrofex. O problema é o segundo exército. O nosso tá full agora, né? Não full, mas é suficiente pra vir aqui ajudar a defender. Então bora! Ou você ataca logo e eu cheguei no próximo turno, Noctilus. Você que sabe. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Chacoa, vamos colocar a muralha. Provavelmente os cara vai querer atacar ali, né? Subatum, já coloquei o recurso. Estrada, não tem ainda, né? Estrada... Eu tenho trazido para eles o ruínio! E... passemos. Você vai cuidar da muçulha. Eslanesh ia adorar que a gente pegasse as amazônias de vassalos, velho. Você acha que ele ia querer que essas beldades morressem? Jamais, velho. E os elfos negros são meio servos de Eslanesh, né? Ainda mais aquele exército lá que eu tô montando Tá, esse cara já veio aqui com tudo Me atacar Daquela da serpente fumacenta Bom, a gente tem muralha, vamos lá tentar fazer o possível A gente tem muita coisa de defesa aqui, velho Inclusive as skills da arca negra Vamos tentar sobreviver, eu acho difícil Mas vamos tentar Tá, tem algum arit em algum lugar Não, mas tem bastante monstros aqui Tem dois arit aqui Vamos tentar Vamos tentar Deixar essas cavalarias aqui Elfa bruxa As torres de cerco deles estão aqui, né Então a gente coloca vocês aqui Pra brigar com as guardas de profundezas Eu espero conseguir derrubar A torre de cerco antes que ela chegue na muralha Pra chegar já os caras com metade da vida Eu vou me esforçar pra que aconteça isso Tá, basicamente é isso por enquanto que eu posso fazer Vamos lá, ativa as torres Tá, torres ativadas, então Eu não tenho o que fazer ainda, merda Então vocês podem tirar esses caras aqui, ó Então vocês podem tirar esses caras aqui, ó Eu vou parar pra acertar esse... Esse ariete aqui Eu vou parar pra acertar esse... Como você disse Ai gente, falta só um tequinho Um tequinho de nada, um tequinho de nada, um tequinho de nada Um tequinho de nada, um tequinho de nada Pô, 95, 97... Pô, se fodeu Atira essas guardas de profundezas aí Não fazer nada sozinhos Estão subindo com o cara aqui, né Pelo que eu tô vendo Aqui também, vim pra cá Tá, achei que dá pra esperar chegar o segundo grupo, mas não Conduíte das trevas aqui agora Pera Pera, não existe mais agora as profundezas Arpias Arpias Tem sirena aqui também Tentou derrubar esses caras aqui Você vem pra cá, você vem ajudar aqui também Traz um cavaleiro aqui Acho que eles chegaram com a Ritch Meio sem vida Não, deve ter Beleza Vai ter que mudar seu plano, hein Noctilus Ataca! Seu plano original não funciona não Dark Rider crossbows Nagaroffi Em frente Ei! Isso vai ser Para o Nagaroff Para as armas de fogo Mais um desse véu Mais um desse véu Por favor Vocês podem ficar mirando aqui nesses caras aqui, né Por favor 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 Só vamos virar aqui para dar as devidas recepções Ah! Ah! Sato Próximo Turuki Estava destruído E aí Por favor Para o inferno destruídos, só vem, vai tomar tiro nas costas, segura ele nos lugares aí, destruindo o portão aqui também Devo machucar um pouquinho, vou ter que descer aqui agora para ajudar a defender Arrubar para o murder Deleiros estão mortos, alegres para a batalha Carregadores escuros Elves Corsairs Lá para o murder Vem para cá, a infrantaria Tem gente suficiente para limpar aqui já Aqui foi, beleza Com alegria Druki Não é a crença Druki Virem, atirar na crença Druki Nós entendemos, a batalha cria Estarei Nago Ruffe Virem seu Druki, avançarei Os braços A batalha está pronta Você que serve te apresente? Boa. 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 Isso já foi. Boa. 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 Tô indo franquear eles aqui. Tô ter certeza que vai dar algo. Morre, morre, morre Beleza, então vocês três aqui agora Opa, derreteu ali Derreteu ali Derreteu ali, noctilhos Bye 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 noctilhos Se você tivesse vindo desde o começo brigando na muralha Você tinha ganhado Vai ficar aí moscando né Descarrega todas as flechas possíveis no Malaquive No Malaquive não Vai gente, vai 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 todas as flechas Tudo, 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 joga tudo Aí foi, 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 derreteu Ufa É, eu falei Malaquive, não sei porquê Só ignora Ainda bem que a Arca Negra chegou pra ajudar né Vamos escravizar aqui Adeus pro stack inteiro dele Tá em choque, Skaven Estão preparados para uma batalha que vai ter que cavar meu computador inteiro? A espada de Kane agora está com cotique hein A espada de Kane com cotique, atenção A rodízio da espada de Kane está acirrada O Kroken move Mathland Raid Eu poderia resolver o automático e passar por todo mundo aqui para matar todos os exércitos Deixa eu ver, se for um mapa aberto eu resolvo o automático Se for customizado eu luto Então foda-se Raid, fight, blunder Eu perdi só um lance pavorosa Pelo menos eu matei quase todos os exércitos Pegue tudo Master of Karon's Kha Master of Karon's Kha Você pode construir um negócio aqui da Guarda Negra de Nagarond Já passa a cidade pra você, Arabia Só um segundo Vou colocar o máximo aqui O deck do cartógrafo Mapas de cada região do mar do mundo conhecido Informação coletada através de séculos pela família do Vilcoração Todas as regiões marítimas ficam visíveis a sua facção Movimento naval mais 20% Chances de resetar o movimento depois de saquear no povoado costeiro 100% Renda de co-inspiragem em povoados mais 30% Vamos quebrar o jogo quando a gente chegar no mar agora A gente vai quebrar o jogo de formas incríveis Não, não tem como colocar a Guarnição na Arca Tá, vamos bufar aqui Anoes aqui Guarda Negra de Nagarond Arpias aqui Considero-se a ignorância A raiva assassina e piedosa de Khaene pode ser transferida de um senhor para as legiões Vai dar 12% de força da arma 10% de velocidade E extensão física pros meus monstros Quando pegarem o level 7 superior É claro Tá, esse cidadão aqui Que está deveras me incomodando Eu vou chegar aí, rapaz Noctivus com full stack não teve sorte Você só que tem dois Colossus Necrofex acho que vai ter Colossus Necrofex derrete pra Cristal Negro Essa província da esquerda Ela tem joias, né Poderia ocupá-la Ou deixa as Amazonas ocupá-la também Não tem problema não Ou tem Skaven aqui Não, porque essa minha era o único cidadão de Cristina E eu não tô vendo mais nenhum Skaven aqui no mapa Da diplomacia, pelo menos Então tá realmente só Sem dono Vamos pegar, vai deixa que o O Loki resolve a treta aí da cidade O Loki resolve a treta aí da cidade Valevelent Lord Tá, vamos passar o turno Turno 69, 69 Turno 69 na lustra parece que é rapidinho, tipo 2 dias, turno 69 10 turnos no velho mundo lá contra o império parece que são 200 Ataca, satáquata, 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 satáquata Caraca, 6x pouvez, beleza Ai, tá bom que é 6xague mesmo Tá bom, Narin, a damos Beleza, bom, a guarnição vai ficar aqui na frente pra se matar, né, padrão Ver os monstrinhos vão ficar tudo junto, que se ficar junto não morre Vocês aqui atrás A roda de flagela tá bem ferida também, eu sei se eu vou usar vocês Reforços da superfície Traga tempestuosos aqui, vamos lá Tem Traga tempestuosos aqui, vamos lá Traga tempestuosos aqui, vamos lá Traga tempestuosos aqui, vamos lá Ainda bem que eles fazem o negócio de tirar armadura agora Que aí eu fico suave depois Provação! Traga tempestuosos! Calma! Boa! Perde-se! O que é isso? Vamos! Segura-se! Agora acertem os inimigos! Peguem-se! Lá! Eu não acredito em todos eles! Fecham-los! Corsair! Destrução gloriosa! Vai! Corsair! Para a destruição! O suicídio se espera! Veja! O Dracar está a lutar! A luta de Deus! 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 Ele pode estar mais pra cima. Normalmente ele pega bastante território pra cima. Ele cobra-olho, irá te matar. Esse cara aqui é herói, então eu posso matar ele. Acha meus pesos pesados. Vingadores! Ele já bateu, as víboras azuis já deixou de desistir. Pega, pega, pega. Gente, 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 gente. O cara tá aqui, onde vocês estão indo? Gente, 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 gente. Vai pegar o cara. Oxi. Não desistiu do nada. Taquei tudo nele, foda-se. 240 de vida. Ele não desce mais. 240 de vida. 220. E o cara chegando na saída. Os caras conseguem fugir aí. É bem isso do rato de fruto, defendendo ele. 80. 50. Mata esse danado. 50, 50. Meu. O cara fugiu, velho. O cara fugiu. Tá, vamos pegar a reposição. Ele vai recuar e eu espero que a Arábia termine de matar ele pra mim. Com aquele micro-exércio que eles têm. Ah, não tem um full stack ali. Vai, Arábia. Aí já passa a cidade pra eles, saio por cima ali, plau. E vamos pegar as cidades dos lagartos ali pra passar pras Amazonas. Boa. Ah, você consegue atacar sozinho, não precisa ajudar não, né? É que eu não quero perder mais unidade, não. O Exterminador. Os skamings são uma doença, um câncer e metástase. Vocês têm uma epidemia e nós somos a cura. Conquistou vitória sobre os skamings várias vezes. Obediência a shibata. Basta um stall da shibata pra eles ficarem alertas e loucos pra obedecer a qualquer coisa. Olha o Beto Carreira aí, ó. Pum, 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 pum. Velocidade mais de 10%, Polonidade de cavaleiros gélidos, terríveis cavaleiros gélidos e carruais de gélidos. Era da descoberta, mas eu não precisava disso porque eu já tenho a visão de todo mundo. Tem a visão além do alcance. Tá, como é que é o nome do lugar? Monumento de Isatal Gift Monumento de Isatal Tá lá Você pode colocar evasão Lokir Coloca sempre a guarda negros na garonde Favorecer os afortunados Os deuses ajudam quem ajuda a si mesmo E os elevam até as elites das tropas Vão ganhar bônus investido e força de arma de 12% E armadura mais 5 para a guarda negros na garonde E carrasco de arganefe, basicamente Talvez eu só use a guarda negros na garonde Por causa do anti-grande, mas Sei lá Vou até parar para recrutar duas exclusivas agora Já que eu tô de boa Tira esses dois arqueiros aqui Duas sombras de montantes Vou ficar com a carruagem do flagelo mesmo Não vou trocar não No entanto posso trocar esse por esse aqui Ele tem menos vida Ele tem menos vida, mas ele é mais agressivo A hora dele dá Perde de liderança quem tá em volta E essa aqui dá Perde de velocidade da corpo para corpo dos inimigos Ah, ele até que é melhor, viu Acho que vou ficar com esse aqui mesmo Tá Duas guardas na garonde Quatro arqueiros Será que eu vou precisar de quatro arqueiros? Acho que dois já tá bom, na verdade Eu já botei um monte de monstro ali na frente Eu tenho que ficar até um monte de arqueiro, velho Dois arqueiros só pra falar que eu tenho Aí a gente pode pegar no lugar deles Carruagem de gélidos Pra combinar com as carruagens que eu já tenho Pode ser E depois eu vou tirar esse aqui E ver o que eu coloco Provavelmente carrasco de arganef Que vai ter que liberar ele do level 5, né Atende-me Atende-me Ou eu coloco mais um monstro aqui Mais uma hídrica, sei lá Então você pega essa Pilar da constelação aqui Almirante Sim, provavelmente já deve ter um monte de comércio mesmo Na garonde Em relação aqui comigo E ele tá de aliança com todos os elfos lá Ele não gosta muito de mim ainda não Morath também Não dá pra fazer nada ainda E o que eu tenho que pegar é esse aqui Carontkar Que tá com a Hag Queen Malida Não cancelaram o circo aí Será que se eu ficar aqui perto da reforço Acho que não, hein Não dá reforço Acho que dá pra resolver o automático Vamos testar Se eu conseguir resolver o automático, beleza Se não a gente volta e espera eles atacar Fazer o que Não dá pra entrar No port Agora tem que esperar eles atacar aqui Essa rebelião Qualquer coisa é impossível Assim é impossível Aqui Se eu tiver mais de 200 Dá pra... Depois eu constroi isso Os terríveis cavaleiros são poderosos e hediondos Ainda mais a manutenção aí da galera Só bora A muralha vai ficar pronta no próximo turno ali O Corsário do Império aqui se aproximando Como será que Slave? Será que vai ser forte ou vai ser muito forte ou invencível? Só a Elza sabe, é Só pra não lançar pra gente ver como é que vai estar a facção, né velho Se ficar mais forte com o Império já vai ser impressionante já Mas todo mundo sabe que Slave quase caiu, se não fosse, pelos anões Segurando um portão Na verdade foi Prague, né Não, acho que foi Slave mesmo Que os anões seguraram o portão lá pra impedir de entrar mais demônios que já estavam entrando na cidade Sucesso Stália, estuída Welcome to Stália, gentlemen I'm not gonna lie, your chances of survival are small Beleza Beleza Aguardando a rebelião atacar aqui, né Vamos já colocar pra melhorar aqui os tirambaços do Lokir Agora eu poderia pegar casco de Arganefe, hein Hum, vocês estão mais buffados por causa do negócio aqui, não? Não Dúvida, 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 dúvida Ó, tira esse daqui Cancela a construção aí do negócio por enquanto Vamos pegar dois carrascos de Arganefe E aí o exército do Lokir, por mim, está completo Master of Cruelty Paying for Blood Paying for Blood Amazonas, vocês sabem que vocês podem montar exército, né Assim, só falando, vocês podem montar um exército Mas quando eu passo a cidade pra elas, provavelmente Elas acordam pra vida aqui por enquanto, só com uma ali Não deve estar ganhando nada de dinheiro, velho Só passa o turno Terrar um em desistir de atacar o Dr. Harko Agora vai vir pra cima de mim Eu tenho sacado o templo de Gilgadresh E assaltado os tigres de Ind Você acha que eu me intimidar por você? Brabo, hein Sei lá o que é esses feitos aí que ele falou agora Mas se ele falou que fez isso aí, eu confio, mano Eu só queria fazer as missões de busca Por que tem que ser tão longe? Hum, calango invisível, cadê o tatueco? O Krakenlord vem e tudo que você pode fazer é pedir por mercê Ha, vambora Patético Só porque me viu na diplomacia eu tô achando que tá cheio de marra Rebelião iminente Ah, sério? Por um pixel eu não vou alcançar ali, mano Brincou Estou indo agora Cacetolas, mano Certificação é o maçã Por um pixelzinho, você podia atacar logo, né, velho? Tem coisa pra fazer, meu querido Só tô esperando aqui porque minha guardia só tá machucada por causa da batalha lá que vai resolver automático Como é que tá esses exércitos aí, Golden Magos? Meio mé, né Meio mé Vai recuperar o Brad doente lá pra mim Vai fazer alguma coisa da vida Vou até chegar mais perto, né, que vai jogar depois de novo Nossa, não alcança não, cara Tá louco, você alcança? É o Capistola, né É, pode ser exército full piqueiro do Império, de fato Ter mais exército nem sempre quer dizer qualidade Porque a máquina não substitui as unidades Ela fica com exército lixo E vai recrutando novos depois Aí se ela perder o exército lixo, ela começa a recrutar unidades melhor Mano, aguento mais calor, velho Alguém poderia mandar uma frente fria Um sopro bem forte de gelo Eu venho com o poder do maldito 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 O exército do Loki formando Ele vai até com as Amazonas Porque ele tá do lado Então pronto, as Amazonas morreram agora Ô louco Nunca mais reclamam Caraca, as Amazonas destruíram uma esfera Nunca mais reclamam Desculpa aí Depois você vai merecer as cidades que eu tinha que pegar Paguei uma bandeira aqui Põe pra guarda negra Mil escravos Escravo morto vivo, não cansa Maravilha Bandeira da chama eterna Essa bandeira arde com fogo insaciável Banhando seus portadores com armas flamejantes E olhos fulgurantes Tá, vem vindo pra cá Não, seu exército tá full ainda Então Vamos ali pro brej doente Incomodar o Noctilus Doi das estrelas Ip level 4 Os navios dos elfos nobres levam mercadorias para os aliados E destruição para quem deseja o mal de Ultuan Sabe de nada Estamos prontos Vamos literalmente Release the Kraken Noctilus 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 Noble de Nagarov Nossa falta Espectazuma A gente vai ter joias aí Já ajuda a gente a ganhar um pouquinho mais de renda Porque a situação está Pobre aqui Não consigo fazer um terceiro exército Teto eco apareceu aqui Finalmente Nossa mano Olha esse movimento de campanha Cara Que dor que dá Esse movimento de campanha Vou até descer aqui Porque aqui tem estrada Não tem? Eu fiz a estrada E aí eu vou poder andar mais longe Porque meu amigo É muito ruim Esse movimento de campanha 3 horas para atravessar um pântano É, foi o Brasil A lustra Não tem asfalto o bagulho Os Skavens lá no Neste estão fazendo aliança com os Femurs Os Skavens lá no Neste estão fazendo aliança com os Femurs Cala a boca, conselheiro A espada de Kane agora está com a crácia Poucos druks poderosos não se tornam alvos de assassinatos ou conspirações ao longo de suas vidas Mas Loki pertence a esse grupo seleto Pois sempre lidou de forma brutal com amotinados e conspiradores Muitos aguardam seu glorioso retorno desde que ele deixou o cara onde car Enquanto outros buscaram tirar vantagem de sua ausência Mas tais detratores se deram conta do risco de agir contra a família dele A expansão do Império Marítimo de Loki será mais um fator de intimidação Ok Próximo turno ganha mais movimento de campanha aqui Porque está impossível de caminhar Você pode colocar aqui Proteção aos ataques à distância Skaven Skaven Slanesh Skaven Slanesh Segura a torre de desculpa desculpa Imagina os Skavens cultuando Slanesh Que coisa linda que deve ser O deleite para os olhos Quando você queria arrancar eles fora Restos de batalha Esse aqui é só de pegar item Exatamente Vamos pegar armas arabianas Vamos ganhar dano para folhetes mais 8 Armadura mais 15 Força de dano é mais 8% Ninguém aqui Estão lá no No outro bagulho então Dá para jogar com eles A maldia se enlouca o ar Pode colocar esse daqui Muralha Se bem que eu vou precisar no próximo turno Para pegar a ruína Então segura a emoção aí Mano, deu tempo do cara montar um full stack inteiro Só deu atravessar dois pixels de mapa Os Skavens de Slanesh tem um ser lendário sim É que os Skavens basicamente Só são citados na história deles Os clãs grandes né Você não vê muita citação dos clãs pequenos Aí o que esse autor de mod faz Ele pega os outros clãs pequenos que estão pelo mapa E ele cria uma versão dele Então tipo os Skavens piratas Por exemplo, tem Skavens piratas realmente Mas não é muito citado Aí ele criou a facção dos Skavens piratas Pega esses Skavens aí Pega lá o do clã ferroso Que faz os anãos de escravo De forja Pega esse aqui Skavens de Slanesh Pega os Skavens lá do gás venenoso Que é tudo clã pequeno Que o cara pega e transforma Na facção dele Eu acho super válido Será que agora posso movimentar o jogo? Skavens piratas Muito bem Skavens piratas Bom, daqui eu vou alcançar o próximo turno Espero Para o rei do rei do rei Agora sim, finalmente chegamos aqui Mestre de crueldade Favorito do rei do rei do rei Que vai demorar para melhorar essa província aí Tudo level 1 Então melhorar a 2ª skill Que dá bastante dano também Corrupção do violento Dreadlord do Nathalus Para o rei do rei 8000? Tá de boa Slaughter nos chama Pega tudo Pega tudo O oceano se espera Pega o 8000 Ocupa Posto de reabastecimento aqui mais perto Para mim Sai do cemitério Tomou Vamos buffar aqui os Guarda-negris na garonde Que tem várias O que eu faço com esse dinheirinho Poderia colocar o seu level 5 De fato Itza Não dá para colocar o seu level 4 ainda Logo menos Então vamos colocar esse aqui level 5 Corrupção esquerda caindo para zero Ok Já ajuda bastante a nossa situação de corrupção Tradições locais do caos Aonde? Tinha o Rotblood Tribe Aqui né Vai acabar meu Conduido das Trevas Oxe Não vou nem poder usar na batalha Culpa desse maldito pântano Olha o herói do Rotblood Tribe Opa Meu chat caiu Meu chat caiu Ou foi só a live? Me pareceu bem vindo ao chat aqui Acho que live não caiu não Pelo que eu estou vendo Foi só o chat de novo Para variar Daí F5 aqui só para garantir E quando buga assim não atualiza as mensagens Agora voltou Pô, ele já está saindo com full stack e meio de novo É, o Order Tide é a maior força de destruição do jogo atualmente Ah, espero que dê para resolver aqui de Itza tranquilo Que eu não quero ficar enfrentando a rebelião Puts Tá bem a favor deles Será que por algum milagre a gente ganharia isso? Acho melhor esperar eles atacar Ou eu mando meu vassalo vir aqui Ô, Golden Magus Por favor aqui Dá uma força aqui Tá, aqui vamos atacar ele finalmente Agora para valer Esse aqui pode colocar para um carrasco Deixar ele inabalável Bora Beleza Vamos atacar ele seca Entra aqui mesmo Escawagica aqui de boa Loker espera aqui Vocês vão na frente Deixar ele inabalável Deixar ele inabalável Caramba, eu acho que está vermelha Olha aí Nossa, chega aqui perto Maga Rapidinho Tem aglomeração ali Não pode deixar isso para acontecer não Oxi Oxi Infarto Beleza O cara cancelou meu sopro Puts esses bichinhos aqui embaixo Compreensível tem um bom dia Agora você vem aqui Agora você vem aqui Dá para super lançar já Vai para lá Vai para lá Direita, direita, direita Direita Isso As sombras Podem subir Então Acabar Veja aqui, Velho! Eu vou precisar de ajuda ali no portão Que já entrou uns bichos mortos que não eram para ter entrado Pessoas! Vamos! Vem! 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 Desistiu? Vem! Vem! Escalando o vermelho de novo Vamos lá matar eles 60% Ataque! Executores! Atenção! Atenção! Pronto! O portão é nosso ainda, Velho! Não tem ninguém deles lutando mais Por favor, abra o portãozinho para mim! Por favor, abra o portãozinho para mim! Ae! Tudo nosso! Compre a relação! ... Atenção! Compreensível! 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 O lagarto parecem voando ali Executivos O que é isso? Vá para cima, vai para cima, precisamos do lado de vocês todos juntos Espere-me! Espere-me! Apenas-me! Vá! 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 Como sempre! Espoil para a Karen Kahn! Vá! Cavaleiros da Garra Negra! Terriveis Cavaleiros! Cavaleiros da Garra Negra são uma força digna de respeito. É composta de montadores tanto letais quanto suas montarias. Cercador confiante. Vamos tomá-los debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquisto vitórias em várias batalhas de cerco. Dê-las mais quatro, vão montar cercos. Você não deveria confiar nas predições dos survivors. Até o maior deles podem estar errados algumas vezes. Acho que é tipo coisa das estrelas. Porque até o eco fica olhando as estrelas. Chance de sucesso a gente buscar mais 20%. Chance de interceptar um exército subterrâneo mais 10%. LOKIR BELHART Tá, você coloca... Benção de recarte. LOKIR Vamos colocar... Dura de acertar. Tá, o nome dessa é TILANXLA, né? Como é que é o nome da facção das Amazonas? Amazonas... TILANXLA Amazons... TILANXLA 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 Você coloca aqui... Vem até aqui... Um namorado... Doigo. TILANXLA 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 Estão chegando para atacar o Marcos. Dreador de escravidão. TILANXLA 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 Senhor de medo! O que? Não o Senhor! Tirante do Nagarum O nome desse cara aqui vai ser uma música muito famosa do Katka, que chama Negolossauro Rex Pronto, esse é o nome dos Teus Calogéridos E o sauro é com dois S Acho que tá certo É o bonde do Negolossauro Rex, 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 Rex Venha para o bonde do Negolossauro Rex Então, hein? Ha, ha, avó de papá Não tem nem como fazer a voz dele, já dói minha garganta Hidra Valesca destruir corações? Não? Por que destruir corações a Valesca? Nem vai caber tudo, eu acho O que é que ela disse? Acabe Ela destruiu o coração dele? Música Dos outros Então tá, né? Hum, não é que eles viram pra cima mesmo? O que vocês tem de bom aí agora pra mim? Nada demais, né? Mas eu vou fazer o seguinte, a gente já faz essa batalha aqui no começo da próxima live Já foram aí 6 horas de Warhammer por hoje, né, velho?